Música Meu caro amigo Igor José Estamos num dilema, não é? Nossos amigos sabem que nós já temos um canal aí há um tempo, não é? Pois é Mas a gente ainda não tem uma saudação, uma marca nossa, não é, cara? Precisamos de um bordão Isso aí, um bordão assim que nos identifique É verdade Então vamos colocar a cachorra pra funcionar E vamos tentar bolar aqui uma saudação, não é? Vamos começar com boa noite, o que você acha? Aí tá parecendo o William Bonner, no Jornal Nacional Boa noite Eu queria dizer só uma coisa Boa noite Mas aí também tem o fato de que de repente a pessoa não tá assistindo vídeo à noite, não é? Pois é Então seria... Podemos estar gravando à noite, quem sabe Não é? Você nunca vai saber Então, essa foi a minha primeira ideia, tá descartada Eu pensei, Thiago Que a gente podia dizer... Ah, peraí Eu pensei, Thiago Que a gente podia dizer... Fala, galera Fala, galera É A gente sempre falou A gente sempre falou Fala, galera Fala, galera Mas eu acho que a gente ainda pode dar uma complementada nisso aí, né? Eu também acho Então vamos botar aqui a minha primeira opção Fala, galera Fala, galera Tá valendo, né? Passou Então, que tal... Bienvenidos, los nerds Corrido É, aí não sei que isso aí ia fazer sucesso na Espanha ou na Espanha É, né? Boa Estrela E quem sabe se eu pudesse dizer assim Olá, eu sou o Igor com 3R no final Mas aí eu ia aparecer Eu acho que já tem alguém com essa ideia por aí Já, já tem Então vamos pensar em uma série que a gente gosta E vamos tentar tirar alguma coisa dela Vamos pegar aí The Walking Dead The Walking Dead tem uma comunidade que é do Santuário O Santuário tem um salvadores E se a gente começasse com um salve? É, mano Um salve eu acho que ia cair bem Quero mandar um salve Pode mandar? Manda aí, então Vai lá, mano Não é? Vamos anotar, então Salve Fica aí Salve Papo Nerd, né? Que tal? Salve, nerds Aê Salve, nerds Por quê? Já que a gente é um canal de nerds Por que não Ngeeks? Poderia, não é? Eu acho que ficaria bom, hein, Thiago? É Seria um encaixe legal, né? E ainda teria a nossa marca, né? Pois Salve, nerds Ngeeks Isso aí Não é? Eu acho que ficou legal, cara E você? O que você achou? Dá uma ideia aí Não é? Comente aí Verdade Vamos deixar provisoriamente Com a nossa marca Salve, nerds Ngeeks Isso aí Então isso aí, né? Finalizamos aqui Já com o nosso bordão, né? Isso aí Que acabamos aqui de criar essa saudação Vamos usá-la constantemente aqui, né? Isso aí Vamos reforçar cada vez mais Com a ajuda de vocês, é claro E vamos também dar uma pista, não é? De onde fica o QG do Papo Nerd De onde muitas pessoas, hein? Talvez ainda não saibam, né? Pois é Isso A localização O QG do Papo Nerd fica em Itaperuna Isso aí Do estado do Rio de Janeiro Itaperuna É uma cidade do interior do Noroeste Fluminense Isso aí Do estado do Rio de Janeiro, né? E nós queremos aproveitar Para também mandar um abraço Para aquela galera Que é escrita Que segue a gente Aqui da nossa cidade De vez em quando a gente cruza com um ou com o outro aí Isso aí é legal, né? Isso aí é muito, muito maneiro E eles Cumprimentam, conversam, né? Então nós queremos mandar um abraço Para toda a galera de Itaperuna Isso aí Abração forte aí Para a galera de Itaperuna Isso aí Para os nerds and dicks De Itaperuna Não são poucos Diga-se de passagem Isso aí Sintam-se abraçados Aqui Pelo Papo Nerd Isso aí Não se esqueça de curtir o vídeo Se você gostou Se inscrever no canal Se quiser acompanhar aqui o Papo Nerd Isso aí E compartilhar aí Com seus amigos Nerds and dicks Isso aí Aquele abraço então, galera Valeu Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho